Com a ausência de Wesley Matos que se contundiu no jogo contra o Bragantino em Belém, o Vila Nova terá mais uma vez o zagueiro Patrick em seu time titular. Infelizmente foi por uma lesão dele, então acho que ele vai fazer o exame agora, não sei o que houve certamente com ele, mas ele sentiu um desconforto, então a gente está aí para isso, né? Sempre que o professor precisar a gente vai estar à disposição, a gente trabalha firme, duro, então creio que vou dar o meu melhor lá dentro, lá para poder ajudar a equipe da melhor maneira. E mais do que superar a ausência de ser o capitão, a equipe colorada promete tirar outras lições do jogo contra o time paraense, agora para a sequência da Copa do Brasil. A gente vem conversando já tem tempo que precisa melhorar um pouco a concentração ali na frente, às vezes acho que o jogo já está ganho, então é melhorar um pouco mais a concentração para ser mais efetivo ali na frente e fazer mais gols. Amanhã em Caxias do Sul, Vila Nova enfrenta o Juventude pela quarta fase da Copa do Brasil e os jogadores prometem estar preparados tanto para o adversário como também para o clima da Serra Gaúcha. A gente está indo viajar um dia antes do que o normal, então a gente vai lá para ter uma certa adaptação maior, lógico que a gente não está acostumado com frio, eu que sou gaúcho já tem tempo que eu não pego frio, então vai ser um jogo duro, creio que não esteja no ápice do inverno lá no Rio Grande do Sul, mas com certeza a temperatura vai ser diferente e a adaptação vai ser rápida.